Olha uma estrela no céu! Uma noite feliz! As luzes da árvore piscam, 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 piscam As luzes da árvore piscam, piscam no Natal Hum, que cheirinho bom! A mamãe tá fazendo jantar! A mamãe na cozinha faz a ceia, faz a ceia, faz a ceia A mamãe na cozinha faz a ceia pro jantar Que barulho é esse? É o sino do Papai Noel! Papai Noel faz ho ho ho, ho ho ho, ho 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 Papai Noel faz ho 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 no Natal Vocês se comportaram bem, criança? Sim, Papai Noel! Os presentes da árvore vou abrir, vou abrir, vou abrir Os presentes da árvore vou abrir e brincar Feliz Natal, galerinha! Feliz Natal!